Oi pessoal, como vocês estão? Hoje vamos aprender sobre a metamorfose em alguns animais. A metamorfose é um processo de mudanças físicas, pelo qual alguns animais passam para se tornar adultos. Esse processo é especialmente comum em insetos. Muitos insetos passam por quatro fases de metamorfose. Ao sair do ovo, o inseto tem formato de larva, que é bem diferente da forma de adulto. Besouros, borboletas, moscas e vespas estão entre os insetos que passam pelas quatro fases da metamorfose. Alguns insetos, como gafanhotos e cupins, passam por menos fases. Vamos dar a largada com a metamorfose do sapo. A metamorfose dos anfíbios é completa. Os ovos eclodem na água e a primeira fase deles são larvas aquáticas, que possuem cauda, branquias e são chamadas de girinos. Alguém aí já teve a oportunidade de ver um girino? Geralmente, podemos encontrá-los em rios, lagos ou até mesmo em piscinas em regiões de interior. As brancas dos anfíbios desaparecem à medida que o desenvolvimento acontece e surgem as pernas, fazendo com que esses animais possam sair do ambiente aquático. Depois de perder as brancas, os anfíbios passam a ter respiração pulmonar e vivem no ambiente terrestre, mas continuam necessitando de água para a reprodução. Nos indivíduos jovens, a cauda ainda pode estar presente, mas normalmente ela se encolhe quando o animal atinge o estágio adulto. Agora chegou o momento da Ladybug entrar em ação! Você sabia que as joaninhas também passam pelo processo da metamorfose completa? Sim, a joaninha é um inseto que passa pelos estágios de desenvolvimento completo da metamorfose. Os ovos eclodem e liberam larvas bastante ativas. Depois, elas se transformam em pulpas imóveis até que as asas se desenvolvem e elas se tornam as joaninhas que conhecemos. São pra lá de fofinhas, não é verdade? Este inseto que vocês estão vendo aí na telinha é a joaninha antes de passar pelo processo de metamorfose. Agora vamos falar sobre a metamorfose da borboleta, a metamorfose mais conhecida de todos os tempos. A borboleta, assim como a joaninha, passa pelo processo da metamorfose completa e inicia seu desenvolvimento como uma lagarta, chamada de estágio larval. Nessa fase, as lagartas se alimentam de folhas e são muito ativas. Durante o desenvolvimento, as lagartas passam por várias fases até chegar na pupa ou casulo, quando elas ficam encasuladas e imóveis. Depois de mais algumas fases, quando atinge o estágio adulto, o animal adquire asas e passa a ter a estrutura que conhecemos como borboleta. Deixa o casulo e tem vida livre novamente. Agora vamos para algumas curiosidades sobre a vida da borboleta, extraídas da revista da National Geographic. Essa aí é a borboleta pavão. Ela tem 5 centímetros de comprimento e podemos encontrar dessa espécie de borboleta na Ásia e Europa. Suas asas são famosas por parecerem com a face de um passarinho. Agora vamos conhecer a borboleta Golias, asas de pássaro. Elas possuem 28 centímetros de comprimento e são encontradas nas florestas da Indonésia. São conhecidas pelo seu tamanho diferenciado. Borboleta americana com bico. Essas borboletas têm em média 5 centímetros de comprimento e são encontradas nos Estados Unidos. Você sabia que as cores brilhantes que vemos nas asas das borboletas não são cores reais? Elas são criadas pelo reflexo da luz em pequenas escalas que cobrem as asas delas. Borboletas não comem comidas sólidas, apenas líquidos. Algumas borboletas vivem em diferentes partes do mundo durante o ano. A borboleta monarca, encontrada nos Estados Unidos, migra para as montanhas do México a cada inverno. Essa borboleta monarca também é a mais rápida do mundo e pode voar até 17 quilômetros por hora. Até a próxima, amiguinhos! Nos encontramos numa outra videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho